E Marquito, que é o meu skin careiro mais estourado do Brasil, essa coisa linda que eu amo, meu quiquinho, meu quiquinho, gente, vocês viram, eu tenho várias coisas pra falar com vocês, vocês viram o making of do Multishow, não ficou lindo? Eu também amei, todas as peças tipativas, bandinhas, acabou, eu amei, meu irmão, meu irmão, acho que a gente é linda, e a gente é linda, só isso. E Marquito, que é o meu skin careiro mais estourado do Brasil, essa coisa linda que eu amo, meu quiquinho, meu quiquinho, gente, vocês viram, eu tenho várias coisas pra falar com vocês, Vocês viram o making of do Multishow, não ficou lindo? Eu também amei, eu quero dar as peças, todas as peças tipativas, bandinhas, acabou, eu amei, meu irmão, meu irmão, acho que a gente é linda, e a gente é linda, só isso.